O inquérito que revela detalhes sobre a morte de Rafael Moraes, de 29 anos, encontrado morto na manhã do dia 23 de janeiro deste ano, nas proximidades da porteira de uma fazenda, na estrada que liga o distrito de Córrego Farias, ao balneário Pontal do Ipiranga, foi enviado ao Ministério Público. São várias páginas relatando a autoria de um homicídio que revoltou moradores do bairro Interlagos, onde o jovem residia. Nele, o delegado André Jareta afirma o que realmente aconteceu e diz que a vítima foi morta por latrocínio, que é assalto seguido de morte. Meses depois das investigações, a polícia levou para a cadeia Johnny Celestino, preso, acusado de ter disparado os tiros que tiraram a vida de Rafael. Dois dos comparsas ainda estão foragidos. Altielis Leonardo Cordeiro e Alessandro Terce. Hoje de manhã, o delegado resolveu falar sobre o fechamento do caso com a nossa reportagem. Respondendo a várias perguntas, André Jareta afirmou a quantia levada pelos matadores e confirmou que existem produtos que estavam com Rafael que ainda não foram recuperados. Esse aí foi mais um crime elucidado pela Crimes contra a Vida de Linhares e concluímos o inquérito pelo sentido de que Rafael foi morto por três indivíduos com a finalidade de subtraírem um valor que ele carregava, que era na quantia de 10 mil reais. Aí, nesse caso, uma pessoa está presa e duas ainda estão foragidas. O senhor confirma isso? Exatamente. A conclusão foi que o executor, a pessoa que disparou contra Rafael, que é o Johnny Celestino, ele foi preso, fruto de uma mandada de prisão preventiva expedida pela comarca de Linhares, e a guarda vai responder o processo preso. Os outros dois partícipes estão foragidos, tiveram a prisão decretada, porém se evadiram. Então, estão foragidos e a polícia vai iniciar, em breve, ações com o intuito de capturá-las. O que de material eles levaram, os envolvidos? Levaram dinheiro, levaram alguma joia, celular? O que eles, de fato, levaram? No ato da morte, eles levaram cerca de 10 mil reais que a vítima carregava, além de objetos e pertences pessoais, que até então são desaparecidos. A polícia tem pistas dos outros dois que estão foragidos? Nós ainda não tivemos, não empregamos ações incisivas com o intuito de capturá-las. Agora, com o arremesso do inquérito ao Ministério Público e a denúncia, nós vamos então iniciar medidas que já é a fase final mesmo, com o intuito de prendê-los para que eles possam responder esse processo preso. O corpo da vítima estava em adiantado estado de decomposição e com as mãos amarradas para a frente, com um fio elástico. Quem o encontrou foi um trabalhador rural da região que foi comprar gás e, quando passou pela porteira, sentiu um forte mau cheiro. Segundo os peritos, devido ao adiantado estado de decomposição, o corpo da vítima foi encaminhado ao serviço médico legal. O delegado disse que foi importante para a Força Policial da cidade elucidar este caso com muita rapidez, dando um recado para quem pratica crimes, principalmente de homicídio, em Linhares. Aqui nós estamos deixando claro no dia a dia que não se pratica crimes violentos em Linhares e são esquecidos. Todos são apurados com rigor. E essa é já uma conduta padrão que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil têm adotado no município. Obrigado. Obrigado.